Hoje eu vou passar como que eu fiz esse balãozinho pra decoração de quartinho de menina, né? Quartinho de bebê. Eu já passei aí o balãozinho pra menino e no vídeo, inclusive, eu falei que eu ia passar esse daqui. Mas foi passando os dias, outros vídeos vieram, outras ideias e foi passando. Quando eu me dei conta, alguém deixou mensagem perguntando se eu tinha o molde, se eu não ia fazer o vídeo, eu falei, não, eu vou fazer ainda. Aí eu fui ver, já passou um ano. Há um ano que eu fiquei de passar esse aqui, então eu vou passar hoje. Ele é simples de fazer, tá? Aí vai ficar aí a ideia pra você se inspirar e fazer do seu jeito. A decoração também, você pode mudar a cor. Se você quiser fazer pra meninos, também só muda a cor, enfim, tá? Bom, aqui eu usei tecido, né? Tricoline e feltro. Pra fazer essa partezinha aqui também, você pode tá fazendo, por exemplo, uma caixinha de MDF, uma caixinha até de papelão, você pode tá encapando ela com feltro, decorando. Eu usei aqui esses balainha, eu comprei pronto, tá? Você pode pintar, olha, aqui no caso eu pintei ele com latex, passei um pouquinho de rosa, mas eu vou tá usando, deixar ele assim mesmo. Aqui também você pode mudar. Em vez de você pôr cordão, que nem eu coloquei aqui, você pode tá usando esses cordãozinhos de pérola, né? Decorando ele com um cordãozinho de pérola. Aqui, enfim. A decoração vai ficar por sua conta. Eu vou tá passando essa base e você usa a criatividade aí pra montar o seu balãozinho. Aqui também, o que vai aqui, você pode pôr o bichinho da sua preferência, né? Uma bonequinha, um outro animalzinho, enfim. Aqui eu vou pôr, né? Só fazer a simulação com essa ursinha. Se você quiser fazer a ursinha, usar a ursinha, tem aqui no canal o vídeo como que eu fiz essa ursinha, tá? Então, é só você entrar aí no vídeo enfeite de porta mini ursinha. Vou ficar com uma decoração aqui de ursinha. Vou usar esse cordão, que é aquele cordão de seda, tá? Comprei por metro. Tem esse outro cordão, que é o rabo de rato, enfim. E a sugestão também da pérolazinha. É, que eu falei, feltro, né? A cor sua preferência também, porque não vai aparecer, tá? Eu tô usando isso aqui, podia ser um rosa, um branco. E o tecido tricoline, tá? Então, aqui você vai pôr o feltro, o tecido, pelo lado direito, tá? No caso aqui, ó, estampa pelo lado direito. Aí, é só você vir com o molde, você vai recortar seis vezes. Se você for fazer, que nem eu, duas cores, então, você já corta já três vezes estampado, três vezes liso, enfim. Então, aqui é só riscar. É só riscar, pode riscar bem de levinho. Então, agora, é só recortar em cima do risco. Bem certinho, você já recorta todos, tá? As seis partes, já recortei, né? E a outra parte, ó, aqui são dois lisos e um estampado. Aí, depois, eu fiz mais dois estampados e um liso, tá? Bom, então, aqui, né, duplo com o feltro. Agora, você vai pegar essa partezinha, e vai colocar aqui, e vai passar uma costura desse lado, tá? Agora, eu passei a costura, e ficou isso aqui, ó. Agora, eu venho com a partezinha liso, vou centralizar aqui, e vou passar a máquina desse lado aqui. Olha, então, passei a costura, que ficou isso aqui, ó. Tá? Olha, aí, você puxa assim, pra ver se costurou certinho. Mesma coisa, eu fiz pro outro lado, né? Que aí, eu costurei separado. Então, eu fiz aqui, olha. Dois estampados e um liso, né? Que ficou isso aqui. Agora, eu vou unir essa parte com essa aqui, né? Então, é só você centralizar aqui, em cima, olha. e passar a costura, tá? Depois, você vem e passa desse lado. Só que, antes, eu vou tá pondo aqui um cordãozinho, pra você depois amarrar um cordãozinho, uma linha, enfim, pra prender no teto, na armação do mosquiteiro, por exemplo, enfim. Onde você quiser pôr, precisa de um negocinho pra pendurar, né? Então, eu vou cortar aqui um pedacinho de cordão, pequenininho. Né? Olha. E vou fazer aqui, ó. Eu vou pôr ele aqui, ó. Né? Viradinho assim. Não precisa ser muito, né? Só pra passar depois o outro cordão, enfim. Tá vendo? E vou vir com essa partezinha aqui, vou centralizar aqui, e vou costurar, tá? Costura, desço desse lado, depois desse lado. Já costurei, ó, todas as partes, né? Agora, vamos virar. Tem que virar com cuidado. Vou pegar aqui, olha. E olha aqui, legal. Agora, você vai, né? Olhando se costurou tudo certinho. E, ó, não fica enrugado, você pegando certinho, olha que bonitinho. E aqui fica essa partezinha que eu falei, ó. Aqui você vem, passa um outro cordão, uma fita, enfim, pra pendurar. Bom, então, agora aqui, é só colocar o enchimento. Coloca o enchimento, deixa bem cheinho. Você vai pondo o enchimento e apertando bem o enchimento lá embaixo pra ficar bem feitinho o formato, tá? Ó, não tem muito espaço aqui pra você... Você pode usar alguma coisa, tipo um... o cabo da colher de pau, por exemplo. E empurrar bem o enchimento. Ainda dá pra pôr mais um pouquinho o enchimento. Ficou isso aqui, né? Agora aqui, você pode fazer um acabamento, é... um alinhavo, fechar, colocar um... pegar um circulozinho, por exemplo, de feltro, fechar, tá? Eu vou fazer essa beirinha aqui, ó, pra dar um acabamento melhor, né? Vou fazer o fuchico aqui só pra dar uma ajustadinha aqui na boca do nosso balão. passar cola e colocar esse círculo aqui só pra tampar aqui. peguei aqui um pedacinho de feltro, né? Que depois eu vou dobrar. Coloquei aqui em cima do tecido. Vou pôr esse... dobrar aqui o tecido e depois eu vou dobrar mais uma vez, ó. ó... O feltro... dobrar aqui... aqui... mais uma vez, ó. Se você quiser, pode passar uma costura aqui, tá? Aí, você vai medir aqui, ó. Medir o círculo, que você quer que o tamanho, olha... deixa eu ver se aqui... corta e eu vou costurar. Costurir a largura que eu quero. Agora, eu vou recortar essa sobra aqui, né? A largura que eu quero que vai ficar aqui, olha. Olha. Vai ficar essa costurinha aqui. Eu vou virar aqui pelo lado direito. Ó, direito. Olha. Vai ficar esse aqui, ó. Tá? Agora, eu vou passar um pouquinho de cola quente e vou colar aqui. Aí, pra fazer aqui, olha, o acabamento, esconder aqui a emenda, você pode usar uma cianinha, uma fita, é... passar o cordãozinho de pérola, que nem eu falei. Se você for usar, né, a pérolazinha aqui, você já vem, já passa ela aqui, ó. Olha. Bonitinho. Eu vou tá passando essa... essa fita aqui, ó, tá? Então, vou passar uma aqui com cola quente também, tá? Um pouquinho de cola quente. Vou colar aqui e colar um pouquinho outra pra baixo aqui, tá? Então, eu passei a fita aqui, os acabamentos. Bom, então, agora aqui ele já tá pronto. Aí, a decoração, é que nem eu falei, fica como você achar melhor. Bom, aqui eu peguei quatro vezes de 30 centímetros, tá? Aí, você vê se você vai querer pra mais ou menos, tá? aqui, eu já contei ele com o acabamento que eu vou fazer aqui na cestinha, tá? Bom, então, eu vou prender ele aqui, tá? Então, agora aqui é questão de centralizar, tá? Centralizar aqui um, tipo, dois aqui, né? três e quatro, tá? Então, aqui, eu vou dar pontinhos, tá? Vou costurar pra ficar mais reforçadinho. Então, eu começo a vir com a linha aqui, olha, eu vou prendendo, depois eu olho a altura que eu fiz um e a distância, centralizo os quatro, olha, tipo esse aqui. né? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Costurar aqui, dei umas duas passadinhas aqui, tá? E como eu vou passar esse cordão em volta, eu já vou pôr ele junto e já vou também, né, costurando ele aqui, ó, tá? pra não ter que ficar colando ele. Então, eu vou fazer aqui o pontinho, vou prender ele. Vai ficar assim pra baixo. Esse eu vou centralizar ele aqui, a altura que eu quero e vou dar um pontinho aqui. Eu já ponho aqui também mais outro. costuro junto. Então, mais um espaço. Aí, você vê também, tá? Ó, quem tem dois aqui, olha, eu vou centralizar dois aqui. Então, eu vou vir até aqui, vou pôr mais um e depois eu vou finalizar aqui. Peguei um cordão, passei, peguei outro, dei um espacinho, mais um e o outro. Quatro. Então, agora, eu só vou finalizar aqui, ó, essa partezinha, costurando. Agora, pra acabamento, eu fiz os lacinhos. Peguei aqui um retângulo de soft, vou fazer uns pontinhos aqui, ó, vou passar, formou o lacinho. Vou colar aqui, ó, meia pérola, e aí, vou colar, passar a cola quente e, olha, venho colando, né, pra fazer um acabamento mais bonitinho. Ó, agora, vamos, é, pôr, né, a partezinha de baixo. Eu vou estar usando balainha, que nem eu falei, mas, independente do que você for usar aqui, por exemplo, uma caixinha, que seja, você vai pendurar, né, você pendura ele aqui, põe a sua pecinha aqui embaixo, centraliza e cola, entendeu? Só pra você ter uma, ou passa, né, por exemplo, aqui, ó, dá uma passadinha, dá uma amarradinha, só uma passadinha aqui, faz isso para os quatro, aí, depois, você levanta, né, levanta e vê se tá centralizado, tudo na mesma altura, aí, você vem reforçando, tá? No caso aqui, você pode dar uns pontinhos, é, dar uns pontinhos, ou fazer um amarrinho mesmo, tá? Aí, eu vou amarrar, e depois você vem, põe também um lacinho, faz um acabamento aqui, geralmente, tem um saquinho, né, que, e aí, eu fiz em formato de coração, que é esse aqui, olha, aí, eu vou vir e vou colar aqui, tá? Já vou passar como que eu fiz, o coraçãozinho, bom, então, eu vou amarrar, né, amarrar os quatro aqui nesse balalinho, aqui, você pode deixar sempre a mais, depois que você, é, amarra aqui, ou costura, dá uns pontinhos, que você, fecha ao comprimento que você quer, tá vendo? Então, é só puxar aqui, ó, que já vai ficar nivelado, centralizei, então, ó, já amarrei, então, agora, vamos fazer, né, no caso aqui, o pezinho, que é esse coraçãozinho, o molde é esse, tá? Então, você vai riscar, é, só aqui, tá? Essa partezinha, não, só risco aqui, ó, tecido duplo, pelo lado avesso, e eu vou riscar. Então, vou fazer quatro, desses, então, vou riscar aqui, esses três, olha, esse aqui, tá? Então, agora, você vem costurando, daqui, até aqui, tá? Já costurei, agora, eu vou recortar em volta, olha, recorta em volta, até chegar aqui na costura, ó, aqui eu deixo, olha, de novo, próximo da costura, que vai ficar esse aqui, ó, tá? Agora, é só virar, pôr o enchimento, faz aqui, ó, o biquinho, pra ficar o coração formado mais bonitinho, né? Olha, vai ficar esse aqui, ó, 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 então, agora, é só colocar o enchimento, colocou o enchimento, vai ficar esse aqui, ó, aí, eu entro aqui, ó, pontinho, aqui, outro aqui no meio, ó, mais pra baixo, e sai aqui, ó, onde terminou a costura, pronto. agora, é só puxar, ó, fazer isso aqui, ó, fazer o arremate, e vai ficar esse aqui, ó, aí, depois, você corta a sobrinha, na altura que você quer, olha, ó, e vai ficar esse aqui, faz quatro desse, agora sim, passa um pouquinho de cola quente, e cola em cima da, onde finalizamos com o cordão, olha, então, colei, ficou isso aqui, olha, olha, bom, gente, agora aqui, olha, você vai pôr, né, o bichinho que você quiser, uma bonequinha, ou a ursinha, olha que fofinha, e é isso, gente, olha como que ficou, eu espero que você tenha gostado, não se esqueça aí de curtir o vídeo, tá, se você gostou, compartilha, pra que mais pessoas conheçam, divulga aí o canal, pra que a gente continue postando vídeo, né, trazendo cada vez mais, coisinhas bonitas pra vocês aí no canal, tá bom? bom, gente, é isso, eu estou na minha página, ST Cartesanato, no meu blog, no Instagram, e no grupo ST Cartesanato, é isso, beijo, fui! e no grupo ST Cartesanato, no grupo ST Cartesanato, no grupo ST Cartesanato, ьте, e aí,